Pode arrubala. Pode arrubala. Pode arrubala. Pode arrubala. Xi e aınıné ouh só quem sabe rebola por cima me deixa cheio de tesão O padre academia valoriza o cher Então bate 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 the recognize E a regão no chão Baixão tá no chão Então bate 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 Faixa tá no chão então bat 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 frora Saiba sua famosa Acorda, secou, escondendo, Scarяться é no princípio Quero ouvir tu abrir a cani com a banda das maras Fica só sua de bala Quero ouvir tu abrir a cani com a banda das maras Ele passou, sarrou e até que eu gostei Tava na onda então nem me preocupei Vou aproveitar que ele também tá louco Vou passar por ele e eu vou sarrar de novo Vou passar por ele e eu vou sarrar de novo Eu vou passar sarrando água que é tão de treco Ela não pode ver nós é croque E já que eu parava do lado, eu vou tirar ela Fogito, fórdio, fórdio, revoltado Fogito, fórdio, fórdio, revoltado Fogito, fórdio, 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 fórdio Tranquilão, tranquilão, eu tava mexendo no atisado Nada, piranha, liga, querendo brotar na vasa Já era de madrugada, eu tava cheio de prisão A piranha brotou de bicho, foi só caducadão Toma sua piranha, vem ficar de quatro Esse é o MC Kaique que estourou o teu cabelo, 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 cabazo Toma sua piranha, vem ficar de quatro Esse é o MC Kaique que estourou o teu cabelo Toma sua piranha, vem ficar de quatro Esse é o MC Kaique que estourou o teu cabelo Botei, botei pra filmar, vou machucar essa piranha Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Toma Karen, toma, toma Karen, toma Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Toma Karim, toma Vai flexionando a chota Por cima da minha pipa vai jogando a chota Vai flexionando a chota Por cima da minha pipa vai jogando a chota Vai flexionando a chota Por cima vai menina flexionando a chota Vai flexionando a chota Por cima da minha pipa vai jogando a chota Vai flexionando a chota Por cima vai menina flexionando a chota Quando ela senta não quer mais subir, quando ela sobe não quer mais descer E caralho, fala aí, o que que aconteceu com você? Última vez tu fudeu pra caralho, por que que agora tá agindo assim? Se é porque tá machucando, relaxa, nós faz assim Desce na pica devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce na pica devagarinho, devagarinho Desce na pica devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce na pica devagarinho, devagarinho, devagarinho Quando ela senta não quer mais subir, quando ela sobe não quer mais descer E caralho, fala aí, o que que aconteceu com você? Última vez tu fudeu pra caralho, por que que agora tá agindo assim? Se é porque tá machucando, relaxa, nós faz assim Desce na pica devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce na pica devagarinho, devagarinho Desce na pica devagarinho, devagarinho Desce na pica devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce na pica devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce na pica devagarinho, devagarinho Desce na pica devagarinho, devagarinho Desce na pica devagarinho, devagarinho Acabou o caô, o general chegou O general chegou Ele limpa as 7 e meia dois, as piranha se derriste Botapos, 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 botapos Botapos, 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 botapos Botapos, 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 botapos Botapos, botala, bate а placenta na bica do Chef Ele limpa as 7 e meia dois, as piranha se derrete Botapos, na briga do Chef Botapos, na princerno na bica do Chef Vancamos dois dois, vamos sair com ela Pachorro*** de novela, ela não tá nem aí No pé das colega dela, e dois no terra Vai ser parte do meu último male O peixinho voltado, tudo poderoso adulto O Tari é o estatístico, é sacanagem culpada Quais meninas da favela é só botada calculada O Tari é o estatístico, é sacanagem culpada Quais meninas do pistão é só botada calculada Ela bebeu ré de bucão risco, tá jogando na minha cara Hoje o DJ vai te começar safada Sua sentada é uma foda sensacional Toma pau sua malvada, sua malvada toma pau Toma pau sua malvada, sua malvada toma pau Hoje bate, 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 bate da sua de pau Toma pau sua malvada, sua malvada toma pau Foi no baile que eu me apaixonei Pro novinho que eu liberei Vai libera, vai libera Libera para o novinho, cozinha xereca Vai libera, vai libera Libera para o novinho, cozinha xereca Que loucura, minha mãe Foi pro novinho que eu liberei Vai libera, vai libera Libera para o novinho que ele gosta a pensar Vai libera, vai libera Libera para o novinho que ele gosta a pensar Eita caralho, 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 é da porra Eita caralho, caralho, é da porra Sua safada, sua cachorra, gosta do mundo de uma roda Eita porra, caralho, caralho, caralho Adoro o foder na roda do vazio Eita caralho, 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 caralho Ela está ficando na roda Desde a luz, sua bala Ela está ficando ou doa Então tá com o fogo no mar É desse jeito que é Parro de um ladão no baile, roçando a pau da mulher Um ladão no baile, roçando a pau da mulher O carro e a moto na rua Hoje tem aventura Pode avistar nós por aí Galo de gasolina Hoje ninguém atura Por aqui, por ali Porque os cria vivem assim O carro já vivem assim Os moleque vivem assim De teta em teta Nomeando buceta De teta em teta Estourando buceta De teta em teta Nomeando buceta Hoje aqui no baile Você pode esmaler Hoje aqui no baile Você pode esmaler Você tá bem, você tá cheia Ou você tá um GG Você tá bem, você tá cheia Ou você tá um GG E se ela for gordinha É está cheia Não quero saber de cada Que se foda porra toda Se entrar na teta Vai entrar na rola Vai entrar na rola Se entrar na teta Vai entrar na rola É Mais uma vez Tama aí Não sei como chegamos aqui Mas no momento Mas no momento isso não me interessa Não tô com peça Mas no momento isso não me interessa Mas no momento isso não me interessa Semana que vem Semana que vem O papai aqui não é bobo Entrou na treta Já era Porra Que o bagulho é doido Dino Dino Eu vou gozar Vem que eu vou agar de tu Vem que eu vou gozar Vem que eu vou te ver seu piru Vou te tacar o piro, bem devagarinho Vou te tacar o piro, bem devagarinho Piranha quer fuder, na onda do bondinho Piranha quer fuder, na onda do bondinho Vou te tacar o piro, bem devagarinho Vou te tacar o piro, bem devagarinho O MC Dog Dog que está no seu reino Mais uma vez, tamai Os amigos de Gragendopédia, treta Os amigos de Gragendopédia, treta Tira do cão, te levanta a mão Com a pistola, passeio Vai, joga, vai, joga, joga Vai, joga, joga, vai, joga, joga Vai, joga, joga, joga Então joga pistola, então joga bem De whisky e Red Bull na mesa O baseado tá na seda e o balão subia O cheiro é isca pra novinha Que tavam na pista Eu hoje tô envolvido Daí quando chegou o lança Eu larguei o baseado Me chame a novinha Porque eu já tava embrasado E chama tuas amigas Que hoje tão comigo Ha! Levei-se com piranha E os amigos pro apartamento Elas já tão viajando Eu tô esperando o momento De pegar essa piranha E tacar tudo dentro Eu treino depois que gozar Fudei outra vez Caralho! Ha! De glock na sinura E o coração vazio Ela só quer me dar Porque eu sou bandido Como tu e tuas amigas Tá pro bonde todo Filha da puta Antes que o medo Era do que eu não te doa Não me ganha do pão E que já me contiro Eu vou continuar Dessa vida perdida Até que a hora acaba Da 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 do que da 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri